As empresas estão usando o ERP na nuvem. Qual é a demanda delas quando decidem sair do on-primacy para ir para a nuvem? Quando falamos de empresas de grande porte, nós falamos do volume de desenvolvimentos, a quantidade de produtos e softwares que eles têm. A complexidade do processo é algo que realmente faz uma avaliação ser muito mais longa e mais demorada para a mudança. Quando falamos de pequenas e médias empresas, falamos mais de investimento, longo prazo, no sentido de investir em um software que realmente vai fazer a mudança do processo deles. Então, principalmente a parte de investimento e complexidade do processo. Alguns anos atrás também vinha a segurança, mas hoje está muito claro que se você tem o software em casa, é mais complexo e mais difícil de fazer gestão do que na nuvem. Tem uma preocupação com o custo? Sem dúvida, sem dúvida. O custo é sempre algo que pega, porque hoje eles já têm um software, já têm um valor pré-definido, conhecido. Quando colocam na nuvem, muda de investimento para um OPEX, que é um custo mensal, e nisso eles começam a verificar. Eu tenho esse custo sempre. Custo fixo é sempre um problema para uma empresa. Então, a gente tem que mostrar as vantagens, tanto de segurança, quanto de evolução, que nem um ERP, por exemplo, da SAP, que evolui na linha do tempo. Isso é um negócio que faz a diferença quando a gente mostra para eles que o investimento é melhor, porque você não consegue fazer isso dentro de casa, principalmente para as pequenas empresas. Quando a Deloé chega em uma empresa que está na dúvida entre o on-premises e a nuvem, qual é o conselho que ela dá? Ah, sem dúvida, nuvem. Hoje você não consegue fazer um investimento do porte de um ERP, por exemplo, para uma pequena e média empresa. É impossível colocar um investimento em máquina e em software nessa proporção. Empresas de grande porte, elas já fizeram investimento no passado e teriam que fazer um investimento altíssimo para trazer o mesmo patamar de segurança para eles. Então, não tem dúvida que é fácil de comprovar. No entanto, que a maior parte dos softwares que eles já utilizam hoje é na linha do cloud. Quando a gente fala de transformação digital, a Deloé é uma consultoria, uma integradora, como é que vocês avaliam o momento da transformação digital no país? O Brasil sempre foi, de alguma forma, um pouco atrasado no que diz respeito ao investimento em tecnologia. A gente tem muito conhecimento, muito profissional, qualificado, mas ao mesmo tempo o mercado não permite. Então, o que a gente fala é, as empresas investem em infraestrutura, em algo sólido para a empresa, mas demoram muito para tirar o proveito daquele software. Então, hoje o que eu falo é data analytics, conhecimento do dado, trazer informação daqueles dados que eles já coletaram é algo que eles estão querendo muito e que a gente pode suportar. Nós estamos num momento de reforma tributária, de mudanças de sistema, e o Brasil já é complexo na parte de impostos. Como é que as empresas ficam nesse modelo, indo para a nuvem, decidindo sair do on-premise para ir para a nuvem, no seu pacote de gestão empresarial? Legal. A maior parte dos investimentos dos clientes em software está na parte tributária. No Brasil, ele é um custo altíssimo para as empresas. Nós trazemos vários parceiros e muitas funcionalidades que podem ajudar os nossos clientes a melhorar e aumentar a velocidade e a confiança dos processos. Então, apesar de ser algo extremamente complexo para os nossos clientes, a gente trabalha na parte de dados e ferramental, que faz a diferença para os nossos clientes no final, no investimento deles. Essa relevância do dado, o que muda o negócio de ERP? Tudo. O dado é a parte principal, onde a gente coloca a inteligência, inteligência artificial e tudo vem em cima de dados. Se você não controla, não organiza suas informações, não tem informação boa ou inteligente no seu negócio. A gente precisa organizar, ter os dados de forma adequada e, com isso, a gente traz as melhores informações para o cliente. A inteligência artificial, hoje, é obrigatória? Sem dúvida. Toda ferramenta que a gente oferece para os clientes, ela vem embarcada em alguma inteligência artificial. Seja no próprio ERP ou na parte de data analytics e novos produtos. Então, tudo o que a gente faz hoje, de alguma forma, tem que trazer uma inteligência artificial embarcada. Como é que a Delaware avalia o ano de 2024? Como é que vocês estão sentindo o mercado brasileiro? 2024, para nós, está sendo um ano de maturidade dos próprios clientes. Então, nos anos anteriores, eles ainda estavam entendendo, principalmente no que a gente diz de mudança do premise para o cloud, entendendo qual é o caminho para onde eles iriam, se era alguma mudança técnica ou algo de processos. Nesse ano, os clientes já estão mais maduros. Então, eles querem não só uma mudança técnica, mas aproveitar essa mudança para trazer benefícios para o processo. Então, há muitas ferramentas que a SAP pode trazer para o cliente que faz a diferença no negócio dele. Para os pequenos e médios, tem uma vantagem ótima, que a SAP entrou no mercado de uma forma arrasadora. Então, a gente tem um produto da melhor qualidade para empresas de pequeno e médio porte. E a Delaware é pioneira nesse tema. Os projetos estão saindo, porque a gente teve dólar, a gente tem uma série de situações. Os projetos estão demorando a sair ou eles estão acontecendo, apesar de todo esse cenário? Os projetos estão saindo. Na verdade, quando a empresa decide, ela já decidiu tudo. Não só mudar de software, mas também implementar com data de implementação. Só esse ano, a gente já teve três GoLives de pequeno e médio empresa e dois GoLives de empresas grandes. Então, é algo que eles já planejaram. O dólar ou o mercado é algo que não afetou as pessoas que já se planejaram. Uma das questões do Brasil é a falta de profissionais. Quer dizer, conseguir reter talentos. Como é que a Delaware atua para reter os seus talentos? A gente cria um ambiente saudável de trabalho, de uma forma que a gente traz os melhores profissionais para cuidar das pessoas que estão começando na carreira e também aquelas pessoas que querem evoluir. Como a gente é pioneiro, a gente traz as melhores tecnologias para o nosso modelo de negócio, todos os profissionais querem trabalhar nos projetos que a gente tem. Nós temos pouquíssimos projetos de melhorias de produtos de 1980. Isso não existe. Nós estamos falando de cloud. A Delaware Brasil, por exemplo, 99% dos projetos são cloud. São S4HANA ou qualquer outro produto que traz o benefício para o cliente. E o que vocês querem no ano que vem? A gente está já no segundo semestre. E qual é a prioridade de vocês para o final desse ano? Nós queremos dobrar o tamanho da Delaware como um todo aqui no Brasil. A gente vem crescendo em double digit há anos. E agora a gente está investindo muito forte para crescer de uma forma que a gente possa atingir os objetivos, tanto no planejamento que a SAP está tendo para esses próximos dois anos, três anos, que são muito importantes para a SAP. Mas principalmente para nós surfarmos essa onda de evolução dos nossos clientes. A gente tem clientes de grande porte que já estão com a gente desde a abertura da nossa operação, mas tem muitos clientes novos e importantes que estão vindo por aí.